Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. E aí, Dato? E aí, galera? Também temos aqui o Papoca Menino, fala Papoca. Falei, galera. Temos aqui também o Filipetes, fala aí Filipetes, Filipetas. Vestaram com risada. Temos aqui também o Lucas, é o Lucas. Fala aí, Lucas. Lucas Kill, acho que é isso que é o nick dele. Fala aí, mano. Falei, velho. Nossa, velho, que empolgação, cara. Você devia montar um canal, velho. Depois. Você deveria montar um canal, velho. Fala aí, velho. O cara foi o único que pegou os retornos aqui, velho. O bagulho é louco, o bagulho é louco aqui. Pra mim só deu o Adder, cara. Pra mim só tava dando o Adder. Pra mim também, só deu o Adder. Tem um Indicontrol, a gente saca aí, velho. Tem que pegar aqui, cadê, cadê, cadê o checkpoint? Opa, freia, filho. Já foi a milhão, foi a milhão, foi a milhão. Passei aqui lindamente. Dá pra roubar? Dá, dá pra roubar, eu também vi isso. Dá pra roubar, dá pra pegar a partir da segunda, mas acho que não dá velocidade, não. Será que dá velocidade? Dá, dá, deixa eu ver. Eu entrei ali no Adder. Mas você conseguiu pegar com velocidade o canal da parada? Conseguiu, Felipe? Eu fiz besteira, calma aí. Mano, os caras tão colocando Adder pra deixar o jogo mais doado, velho. Opa, vamos ver se dá pra fazer. Ah, então é por isso que eu peguei esse turn, né? Aí, mano, ela sai que porcareira de carro. Vamos ver se dá pra fazer um furto aqui. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa! Furtations! 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 Nossa Senhora, Giovanna! Eita, Giovanna! E o forninho da mãe, como é que faz isso? Porra, mano. Tá que sacanagem aqui. Olha, Adder! Caiu! Porra, minha Adder virou chiclete, velho. Rosa chiclete, minha Adder. Bagulho explodiu, mano. Ah, mano, que carro ruim, mano. Nossa, que lixo! Caralho! O carro não feita. O carro não sobe. Meu carro tá quicando, velho. Ele tá quicando no looping. Que porcaria! Mas esse carro é assim mesmo, velho. Que car... Olha, cara, ele não deixa eu passar. Eu estou descendo aqui, rebolando mais do que pirulita na boca de bagelha. Não explode, não. Não explode, não. Não explode, não. Não explode, não. A única coisa que eu te peço. Não exploda. Isso, Adder. Isso, isso. Já que tem que subir o Morro da Vossa Avelina pra você pegar o que foi. Isso aqui pode estar no Morro da Vossa Avelina? É. Eu vou tomar INC. Ah, eu vou lá buscar lá no Morro da Vossa Avelina. Só acelera, Adder. Acelera, Adder. Acelera, Adder. Dá pra dar uma roubada, Dinato. Só roubar ali, velho. Você chega, faz a... Passa pelo ladinho lá, dá uma rezinha no... Dá uma rezinha e faz. Eu fiz certinho aqui, velho. Nossa, de nada. Nossa, mano. Nossa, mano. Ai, cara. Mas foi difícil, mano. Meu Deus. Ai, espudiu. Que bicho de carro, mano. Ele batia o para-choque bem na quina do loop, velho. Ele me tirava. Oh, menino. Vai, vai, vai. Boa. Meu Deus. Estou em primeiro aqui, velho. Caralho. É mentira o baguinho desse, tio. É mentira o baguinho desse, tio. Estou em primeiro aqui. Vamos lá. Falta quantos checkpoints? É porque os checkpoints são 16 só. Vamos lá. Até o nono. Vamos lá. Vamos lá. Acelerando forte é o décimo aqui, moleque. Pode não, porra. Décimo primeiro, checkpoint. Onde está o checkpoint? Ihhh. Está no meio do morro lá embaixo. Só descer o morro da vossa avelina. Virada no satanations. E vai descendo, vai descendo, vai. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai descendo, vai descendo. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Eita porra. Ei, Dejavana. O baguinho aqui é louco, velho. Você tem que ir para as balsas, tiozão. Agora o baguinho vai ficar louco. Agora o baguinho vai ficar louco. Agora o baguinho vai ficar louco. Você está pensando que o baguinho aqui é... Facinho, rapá. Véio, eu não consigo tecer o killer de cara. Esse carro ele bate no baguinho de explode. Você está pensando que aqui é facinho? Você está pensando que aqui é docinho? Calma aí, calma aí. Vai, pelo amor de Deus. Vai, pelo amor de Deus. Vai, pelo amor de Deus. Restaura logo isso. Restaura logo isso. Restaura logo isso. Restaura logo isso. Muita concentração. Muita concentração. Muita concentração. Muita concentração. Isso, isso. Boa. Mano, eu estou em... Mano, o carro não passa. Coisa do capeta. Sai daí. Aí, Dato. O que está chegando aí? Desculpa aí. Papoca entrou em primeiro. Papoca entrou em primeiro. Papoca entrou em primeiro. Papoca está chupando é um ovo esse papoca aí. Tem vez por fim, mano. Ah, boa. Eu estou no Schillard ainda, mano. Vai, 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 vai. Chupa, Mundo. O cara me chama. Ai, Mundo. Caralho. Que detalhadora, mano. Chupa, tu chegou em primeiro. Tata, 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 tata. Broga. O Dato me passou no final. Chupa Dinata. Chupa. Que é isso aí? Mano, tem cara que ainda tá. Eu quero colocar na câmera do pato. Quero colocar na câmera do pato. Coloca na câmera aí pra você ver. Vou botar na câmera do Dinata. Mano, que praga, cara. Esse carro, velho. Meu Deus do céu, mano. Não coloca na minha câmera não porque eu ganhei a corrida. Ih, Chupa Dinata, velho. Olha aí, não consigo subir. O Dinata não consegue subir. Então é isso, galera. Se você gostou dessa zoeira, não esquece de deixar o seu like favorito. E também adicionar a seus favoritos e ajudar na divulgação da avaliação. Mostrar pro seu cachorro, papagaio, pavó, cega, apatia, com esclerose múltipla. Não tem problemas. Divulgue aí o canal se você realmente gostou do meu trabalho. Agora, se você não era inscrito, gostou do que viu, simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais e mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas na descrição. Não esquece de deixar nada, porque você não pode perder nenhum conteúdo. E também as pages de GTA com a sua parte. Queria mais uma vez agradecer a presença de todos. Valeu, Papoca, Dinata. Valeu, Felipe. Valeu, Lucas. Valeu, todo mundo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.